Música Agora ele faz o passe para o Herreira na entrada da área, tocou para o Lulinha, Lulinha protege Outra vez o Douglas, encarou a marcação, puxou para o pé esquerdo, a batida, golaço! Gol do Corinthians, um golaço de Douglas! O jogo entra ali na sua parte final, 33 minutos, Corinthians tenta o gol da vitória, Douglas levou, abriu, bateu! Gol, golaço de Douglas, do Corinthians! Pouca gente no campo de ataque, ele segurou até fazer o lançamento, e olha que bolão que ele meteu para o Douglas na cara do gol! Gol, Douglas do Corinthians! Ponte Preta 29, e Vila Nova 29 pontos também, olha o cruzamento, para o desvio! Gol, gol do Corinthians! Douglas, Douglas! Douglas! Pacha, porque se ele toca para trás, o Fabinho estava sozinho. Olha o Corinthians, Douglas, ganhou, bateu para o gol! Gol! Gol, gol do Corinthians! André Santos está chegando, Douglas arrumou e bateu! Gol! Gol, gol do Corinthians! Esse é o saci! Colocou lá na direita, saiu o Aranha, gol! 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 Douglas para o Corinthians! O Rias está chegando e enfiou para o Herreira, o Isabel chegou na bola, a Herreira domina, bateu para o gol, o cocô da trave! Olha o Douglas! Gol! 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 Fabinho recebeu lá para tentar o cruzamento para dentro, o Dária subiu o Jorge Henrique! Gol! 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 Do Corinthians! Douglas! Tirou o Christian, tenta pegar o rebote do Hermannes, passou por ele, Douglas vai puxar o contra-ataque para o time do Corinthians, tem o Ronaldo pela esquerda e só. Vai precisar segurar a bola, o Hermannes, o dago aberto conseguiu fazer o toque, Ronaldo botou o Jorge na cara do gol, na trave, Douglas! GOOOOOOOL Douglas do Corinthians Aí o Wellington Saci Apostou corrida com o Marcos Aurélio E ele bateu o recorde, foi bem demais Trabalhou com o Douglas Douglas no Saci, jogada bonita, pode bater pro gol Preferiu o cruzamento pro Douglas pra fazer o gol GOOOOOOOL Do Corinthians Douglas, número 10 Douglas na cobrança Partiu, pé esquerdo na bola, bateu pro gol O GOOOOOOOL Douglas É, o gol marcado já tem sim GOOOOOOOL Na esperança do time passar a frente do placar Partiu o Douglas, pé esquerdo na bola Pro gol GOOOOOOOL Douglas A devolução para o Edenilson e volta bem ali pelo meio O Douglas tem espaço até pro tiro Vem a batida Vem a batida, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL George Henrique de calcanhar o toque, boa bola pro Emerson GOOOOOOOL Invadiu o ar e o cruzamento, a bom ar e o gol GOOOOOOOL 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 DONGLASS Tchau, tchau. Tchau, tchau.